A gente recebeu várias autoridades e agora a gente vai receber um munícipe para contar para a gente o que ele está achando da feira. É o Ronaldo Delfino. Ronaldo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho, você como munícipe e também como empreendedor, o que é importante o empreenda para a cidade, para a sua empresa? Conta para a gente um pouquinho. O mais importante aqui que eu vejo na feira é sobre o networking em si. Vejo o volume de negócios que as pessoas estão mexendo, o que a feira está trazendo aqui para o município e a quantidade de empreendedores que estão aumentando a cada ano. Então, basicamente são as conexões que a gente faz aqui na feira, visualizar o município evoluindo comercialmente. O Ronaldo estava me contando que esse ano a empresa dele não participou do empreenda, porém ele está trazendo os colaboradores dele para vir até a feira, andar. Daqui a pouco ele vai voltar para trazer a outra metade do time, porque não pode deixar parado lá a empresa. E como é que eles estão reagindo? Alguns nunca vieram, é a primeira vez? É o segundo ano que eu trago em si. Só que visualizar essa dinâmica, o calcínio, ver negócios sendo fechados, sair um pouco para dar aquela visão administrativa, tem contribuído bastante. Estão bem impressionados com como a coisa está funcionando. Até porque são eventos que a gente não vê nas cidades vizinhas aqui. O Feral Norte, de certa forma, começou recentemente após esse tipo de feiras. Então, estão reagindo muito bem. Para você como empreendedor, você falou do networking, mas como alguém que está buscando também, por ter o Sebrae aqui, capacitação para os seus colaboradores. Você tem essa parceria para cada vez mais fomentar a economia da cidade, mas também melhorar o trabalho que os seus colaboradores têm na sua empresa. É a oportunidade de ver o que o comércio local está precisando em fase de assessoria em si. E nessas visitas a gente acaba fechando parcerias, conhecendo novas pessoas, até oportunidades de treinamento, ampliação de negócios como um todo. E muita empresa nova que acho que nem você conhecia e os seus colaboradores também, né? Sim, porque aqui a gente consegue visualizar o contexto e saber como o empreendimento está chegando no município e através de quais empresas. Legal. Então, obrigado, Ronaldo, por ter participado com a gente. Eu que agradeço. E a gente já volta, viu?